Coisa boa, vamos logo aqui, porque eu tenho aqui um testemunhal para fazer a seu favor, em seu benefício, sabia? Que todos os testemunhais que chegam aqui no Zé Silvio, que vem de outros estados brasileiros, é bom que a gente faz tendo a certeza de que você vai ter na sua casa a oportunidade, por exemplo, você não sabe aquelas pessoas que não importa o que aconteça, elas seguem em frente, não tem pessoa assim? Não tem nada a ver, eu vou seguir em frente, a vida segue, você é assim, então é com você mesmo que é desse jeito que eu quero falar. Preste atenção, porque se você acredita nos seus sonhos, a Pitágoras também acredita, tanto que não para de criar forma para você fazer sua faculdade de um jeito que dá para você pagar. A Pitágoras sabe que estudar é mudar de vida e você também sabe disso, então por isso, lá você estuda e ao mesmo tempo vai se preparando para o mercado de trabalho, aprende na prática, resolve os problemas reais e sempre tem o apoio de professores, isso é muito importante. E olha só essa oportunidade, você pode ter bolsa de até 100%, cara, para começar a estudar agora, 100%, sabe como? Assim você só precisa de se preocupar em estudar, então fique ligado, o vestibular é do dia 1º de julho agora, é dia 1º, olha que você pode ter bolsa de até 100%, então o vestibular é dia 1º, inscreva-se já, faculdadepitágoras.com.br. Pitágoras, a gente acredita em você, e você? Claro que vai acreditar sempre na Pitágoras, não é não? Legal, 100%, rapaz, isso é o presente de mamãe, rapaz, não é não? Eita, parada gay em Nova York, é? Vamos lá, joga no ar, chove aí. Os cordões de balões coloridos abriram caminho para mais uma parada do orgulho gay em Nova York neste domingo. Ao som de ícones da música pop, o público marchou pelas ruas da Big Apple. O evento contou com a presença de ativistas como Emma Gonzalez, ícone da luta contra o desarmamento. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, acompanhou o cortejo atrás de uma bandeira com os dizeres Nova York, Estado do Amor. A primeira marcha pelos direitos dos homossexuais de Nova York aconteceu em 28 de junho de 1970. A parade foi realizada um ano depois do episódio conhecido como Distúrbios de Stonewall, quando a polícia confrontou frequentadores do bar gay Stonewall Inn no Greenwich Village. O episódio provocou manifestações espontâneas e violentas. O sanfoneiro cotilou e a sanfona não parou, mas o forró cotilou, menino. Olha, eu encontrei... Ah, quem é essa daí? Quadrilha Alegria da Vida do Bairro Vila Embratel. Ah, quadrilha legal. E meu amigo Marcos, grande Marcos, Marcos Chaves, o homem que criou aí com o neto, com a família toda, a nossa EBS Pneu, né? É Bautas, é Imperatriz, é Santa Inês, é Africanos, é Cuba do 90, é Fortaleza, não é não? Oh, família linda! No fim do ano vão inaugurar, vai ter uma inauguração grande lá em Vargem Grande, né Marcos? Marcos, gente boa, uma pessoa de um caráter maravilhoso, coração lindo e a nossa parceira sempre com os pneus Sainu, os melhores pneus do mundo, não é não? EBS Pneu, bota esse nome na cabeça eternamente, na hora que eu vou dar o seu pneu. Ah, minha amiga Graça! Rapaz, Graça bem bombou, não é não? Tá bombando até na Copa do Mundo aí, tá bombando, só porque é que as criancinhas estão todas vestidas aí com as camisinhas amarelinhas, não é não? Fazendo o maior sucesso aí com as criancinhas todas aí em torcida da Copa do Mundo. E a Graça Baby tem tudo de lindo que uma criança de um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, sete, oito, nove, pode usar, não é não? Minha amiga Graça, meu amigo Zé Ange, vai inaugurar uma loja agora na Coama. Diz que a Coama vai ficar toda baby, não é não? A Coama vai ficar baby, baby, mostra aí como é que vai ficar baby. Aguarde, bairro da Coama, aguarde. A Baby, Baby da Coama, Graça Baby, sucesso total, não é não? Não é não? Agora vamos dançar um pouquinho, vai. Aumenta o som, deixa eu ver, deixa eu botar o óculos da Anacóxia aqui. Olha o óculos da Anacóxia aqui, olha o jacarezinho aqui, olha a Tica Diniz, o maior grupo de óculos do Brasil, vamos lá. Olha lá, pega aqui, pega aqui, pega, 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 pega. Olha lá, olha aí, já imaginou você dançando o São João com o óculos da Anacóxia? Olha aí, olha. Eita, meu amigo Marcelo Pacheco em São Paulo, olha aí, olha. Lindo, 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 Anacóxia, a Nike também, né? Grande abraço, Arione, graças, Verinhas.